Aqui é a Praça Ercílio Luz Olha que show Vamos mostrar pra vocês aqui Olha que legal Do outro lado da rua ali tem um lugar pra fazer um lanche Olha lá, sou bem floripa Vamos ver a vista daqui, olha que legal Olha, daqui vamos ver Esse local maravilhoso Monumento Esse homem aí deve ser o Ercílio Luz Esse cara deve ter sido muito importante Olha o helicóptero, vamos ver se a gente consegue captar o helicóptero Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele dá um oi pro vídeo Ia querer demais, né É do Corpo de Bombeiros e SAMU, pessoal Olha, então esse foi o vídeo aqui da Ponte Ercílio Luz E também da Praça Ercílio Luz Tá? Ponte Ercílio Luz Ponte Ivo Campos Valeu, pessoal Deixe sua inscrição aí e seu like Um abraço Vamos continuar Vamos caminhando comigo Aí, ó Será que você já viu tanta beleza natural assim, pessoal? Já, né? Comenta aí o que você tá achando desse vídeo Desse local De repente você Não viu ainda lugares assim Tão de perto E tá vendo agora, né? Quem sabe você não tá vendo agora Comenta aí, fala pra mim o que você tá achando Eu, nesse vídeo aqui no caso Eu, nesse vídeo aqui no caso É a primeira vez em Florianópolis Estou amando, amando, amando É um lugar muito bonito Muito belo Olha lá, pessoal Ali tem uns barcos E lá à frente Ó Aqui, ó Marinha do Brasil Talvez vocês estão escutando um barulho de vento aí Porque aqui venta muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito Nossa, muito, muito, muito Tchau, tchau. Aqui, ó, é o outro lado do início aqui da ponte Ercílio Luz. O pessoal vai dando coisa ali, ó. Legal. Pessoal, agora estamos do outro lado da ponte. Quero mostrar pra vocês o outro lado da ponte. No caso, a gente estava de um lado vindo, né? E agora estamos do outro lado. Talvez vai estar um vento bem barulhinho, né? Vamos lá, então. Vamos filmar aqui, ó. Lá, salve-engano, é a vinda Beira-Mar. Beira-Mar. Lá. Aqui, eu não sei o nome dessa rua, mas pode ser que seja de Beira-Mar também. Lá, salve-engano, é a vinda. Lá, salve-engano, é um vento bem barulhinho. Vamos lá. Vamos lá. Lá, salve-engano, é um vento bem barulhinho. Pessoal, agora nós estamos aqui na Ponte Ercílio Luz, tá? Ponte Ercílio Luz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto